Crise na Niantic, meu amigo, será que tá dando ruim pra Niantic? Pokémon Shine chegando novo, reatranca o ataque exclusivo, Mewtwo Mega Evolução chegando em Pokémon num jogo de celular aí, vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora nesse vídeo aqui mas se você quiser garantir aquele Pokémon Shine primeiro no Pokémon GO, já se inscreve aí no canal, né que na hora H, no dia D, o Shine vai aparecer, eu vou avisar você e é isso, vou te avisar você vai ficar sabendo se você estiver inscrito aqui no canal, porque aí o vídeo vai sair, você vai clicar no sininho e o vídeo vai chegar o alerta pra você aí, beleza, meu amigo? Vamos lá, meus amigos, Twitch de Pokémon Blast News, meus amigos da Poké Blast News olha só, Mewtwo vai chegar em Pokémon Unite no dia 21 de julho, tá? Aqui tá escrito junho, mas é 21 de julho, 21 de junho já passou, beleza? E vai chegar junto com a Mega Evolução, Mega Mewtwo X, ou seja, vão chegar duas Unite License duas licenças Unite em Pokémon Unite no mesmo dia, tá? No dia 21 de julho, que vai ser o Mewtwo e o Mega Mewtwo X, tá bom? O Mega Mewtwo Y será disponibilizado em agosto, mano, do nada, do nada, toma, Mewtwo e Mega Mewtwo X na sua cara Então, eu queria aproveitar aqui pra fazer o meu disclaimer, já que tá mandando todo mundo embora lá na Niantic Antes de apagar a luz aí, libera os Mega Mewtwo pra nós no jogo aí, que vai ser interessante pra caramba Mas galera, vamos comentar um pouco essa notícia aí da Niantic falindo e tudo mais Eu não acredito que a Niantic esteja ruim das pernas não, tá? O mercado mundial tá passando por uma certa dificuldade, tá ajustando depois daquele movimento que a gente viveu aí nos últimos anos em que houve uma inflagem grande do mercado, tá? Algumas empresas acabaram inflando muito Então, agora o que tá acontecendo é que o mercado tá se reorganizando Então, eu acho, eu acredito que não seja uma crise na Niantic, tá? É, tudo bem que dispensar 200 funcionários assim, do nada, só num cenário de crise, né? Mas eu acho que é um movimento do mercado aí Por que que eu tô falando isso? Porque, cara, a gente tem comentado aí os passes de raid à distância A 195 Poké Coins, 175 E o pacote com 3, 575, se não me engano, quase 600 Poké Coins O que é caro, né? Por que que isso ficou caro? Porque a Niantic quer motivar os jogadores a voltarem pra rua pra jogar Bom, não, eu não acredito nisso, tá? O que acontece é que a Niantic preparou o terreno pro Campfire Que é aquele aplicativozinho que tá aparecendo agora Um mapinha que aparece do lado direito na tela aí no seu jogo Então, quando você clica ali Ele te mostra alguma possibilidade de fazer uma raid à distância mais fácil Então, ele meio que organiza ali a raid pra você fazer Se você estiver sozinho, perto de um ginásio Você consegue convidar pessoas aleatoriamente E se você estiver na sua casa e quiser fazer uma raid à distância Ele procura uma raid à distância pra você ali O meu WhatsApp está pitando Eu vou encerrá-lo aqui agora Pra ele não ficar atrapalhando a gente Pronto Então, pessoal Isso vai vender passos de raid à distância? Ah, nossa senhora, parecida Né? Vai vender muito passos de raid à distância Porque a galera agora vai poder entrar ali de uma maneira fácil E fazer uma raid à distância Ah, Furipe, mas tem o limite de 10 É 10 ou é 20? Eu nem lembro quanto que é o limite agora Mas, enfim, é isso A Niantic ia tentar fazer mais dinheiro com raid à distância Então, ela aumentou o preço do passe Pra, se você quiser fazer, você usa lá o Campfire lá Eu tô falando a minha opinião, tá, galera? É a minha opinião Tô falando que é assim? Não, não posso falar que é assim, que foi desse jeito É a minha opinião É o que parece pra mim, tá? Então, a Niantic vai fazer muito dinheiro com o passe de raid à distância Usando esse recurso aí do Campfire Campfire Aí que foi lançado agora pra todos os usuários É um recurso legal no jogo Mas é um recurso que vai, né? Gerar um custo aí Gerar uma renda aí pra Niantic Querendo ou não, né? Porque a galera vai querer usar esse recurso Não é mesmo? Vamos falar de coisa boa A Chama Sombrias começou hoje E vai até o dia 2 de julho Quando eu olho pra baixo É que eu olho pra cá Pro meu retorno pra ver a data As informações Ou eu olho pro meu monitor Pra ver junto com vocês, tá? Então, começa hoje o evento E vai até o dia 2 Aproveite que é um evento muito legal Você terá a oportunidade A oportunidade De encontrar TortoNator em raid e pesquisas E com sorte você poderá encontrar um TortoNator brilhante As imagens que a gente vai usar aqui no vídeo São do portal jogadeexcelente.com.br Se você quiser se manter atualizado aí Com esses infográficos É só você procurar jogadeexcelente.com.br Tá jóia? Temos também uma nova mega evolução no jogo Mega Subway aí Com essa pedra gigantesca Ele também chegou na sua versão Shine Que ele já tinha Shine no jogo Mas tá aí sua versão Shine Nas mega raids Na realidade Você vai enfrentar ele normal E na hora de capturar Você vai ter oportunidade de capturar O Subway Shine, né? Vamos aos bônus do evento Que são bem legais Mais 25% de XP em raid Beleza? Então se você fizer uma raid que dá 10 mil Você vai pegar 12.500 de XP Numa raid Mais 3 doces em raid Mais 1 doce GG em raid Olha aí que maneiro Pokémon de fogo e sombrio Com mais frequência em recrutas Da equipe Rocket Eu ainda tô devendo vídeo pra vocês De como que tá a equipe Rocket Como vencer mais fácil Eu preciso atualizar esse vídeo Pokémon de fogo e sombrio no incenso Aí aqui você vai ter que escolher a pesquisa Tá? Eu vou mostrar a pesquisa pra você aqui Você vai ficar ligadinho Em tudo que você precisa fazer Na natureza Olha quantos Pokémon podem aparecer Com a exceção de Litten e Stank O resto tudo pode ser Shine Tá? O Haldun e o Seboi na natureza São spawns mais raros Por isso que eles estão com Um cristalzinho amarelo ali Beleza? Em raids de uma estrela Sneasil e Darumaka Podem ser Shine Scrag e Deino O Scrag não Mas o Deino sim Você tem a chance de capturar Ele Shine também Tá? Nas raids de 3 estrelas A gente tem a Lola Maruaki Flareon Umbreon E TortoNator Que é o que você vai focar Né? Você vai focar e fazer raid De TortoNator Pra tentar pegar o seu Shine Cara, eu tava no grupo da cidade Aqui hoje A galera já pegou 100% Mano Tipo, o cara na primeira raid Salve Tiagão Aí, mano Salve pra você O cara já meteu lá Um printzão Do TortoNator 100% É nóis Tiagones Grande Tiagones Ó Nas raids de 5 estrelas Vamos ter aqui O Reatran Que eu vou mostrar pra vocês E ele tá com um novo ataque Tempestade de Magma Que é um ataque exclusivo Tá bom? Então aproveita Pra você pegar o seu também Ter a chance aí De pegar o seu Shine Pesquisa temporária Conclua a pesquisa Durante o evento Para ganhar um passe De batalha premium Ó 15.000 de XP E encontros com Pokémon Temáticos do evento Você poderá escolher Se quer encontrar Pokémon Do tipo Fogo Ou do tipo Sombrio Tá? E é o que vai aparecer No incenso Determinante ali Na sua escolha Beleza? No desafio de complexão Conclua o desafio Para ganhar 5.000 de XP E 100 Mega Energias De Haldun Nas pesquisas de campo A gente tem essa galera Que tá aqui embaixo Mas eu vou mostrar pra vocês Agora em detalhes Olha só Pesquisas de campo Essas pesquisas São aquelas pesquisas Que aparecem em Pokestop Tá? Então você girou Pokestop Ela aparece pra você Aqui é legal você ter um grupo Pra você jogar junto Aí no WhatsApp Com seus amigos E tudo mais Porque se você quiser Uma pesquisa específica E alguém já achou A galera vai jogando No grupo ali Naquele momento E aí você já sabe Se aonde você vai encontrar Aquela pesquisa Pra você fazer Entendeu? Então aproveita Uma dica legal aí pra vocês Temos aqui ó Pegar 5 Pokémon Do tipo Sombrio Ou pegar 5 Pokémon Do tipo Fogo Vencer uma raid Em menos de 60 segundos Vencer 3 raids No desafio de coleção A gente tem aqui ó Coleciona os Pokémon Indicados Para receber recompensas E adicionar mais uma medalha A sua coleção Se você gosta de colecionar Medalhas aí Temos aqui Caminho Sombrio E o Caminho de Fogo No Caminho Sombrio né Você vai encontrar Essa galera E no Caminho de Fogo Encontrar não Você precisa capturar Essa galerinha que tá aqui E no Caminho de Fogo Você precisa capturar Esses que estão aqui Tá? Dependendo do caminho também Você vai ter que evoluir Alguns Pokémon Olha só Maitiena Maitiena Charpido Incineror No Caminho Sombrio E Nine Tales Camerupt Incineror No Caminho de Fogo Através de evolução As recompensas São o que eu já Mostrei pra vocês Aqui anteriormente Tá? No Caminho Sombrio Essas são as etapas Da pesquisa Que você vai ter que completar Até o evento acabar Então temos aqui Na etapa 1 Você vai ganhar 3 Doce Raro 5 Fruta Frambo Mil de Poeira Estelar Na etapa 2 Ó Além disso Você ainda vai ganhar Umas Pokébolas aqui Conforme você vai Fazendo cada um né Na etapa 2 Temos alguns Itens aqui O Encontro com Carvanha Que pode ser Shiny 2.500 de XP 1.500 de Poeira Estelar Além de Pokébolas Na etapa 3 Você vai encontrar As Nia Silk Que pode ser Shiny Scrag E completando Todas as missões Da etapa 3 5.000 de XP 1 passe de Raid Premium Tá? E 2.000 de Poeira Estelar Na etapa 4 Um Encontro com Haldun Que pode ser Shiny também 7.500 de XP 50 Doces de Litten 2.500 de Poeira Estelar Esse daqui É pra quem escolheu O caminho Sombrio Tá joia? Pra quem escolheu O caminho do Fogo Vai mudar Que você vai encontrar A Slugma aqui A Lola Marowak E a Lola Darumaka E aqui é legal Que todos os Pokémon Que estão aqui na de Fogo Têm chance de ser Shiny Na de Sombrio Scrag Não Aqui todos os Pokémon Têm chance de ser Shiny Bem legal O resto dos bônus São os mesmos Tá? Nosso Furipto Tá gordinho Meu Deus do céu Olha isso aqui Que porpetinha Preciso Fazer um compromisso E voltar A me exercitar Galera Vamos lá então Vai Pra vencer Mega Subway Subway A dica chave Que eu dou pra você É essa aqui No mínimo Três jogadores Level 30 Pra enfrentar ele Não tá tão difícil No mínimo Três jogadores Level 30 Ou no mínimo Dois Level 40 Ou no mínimo Dois Level 50 Eu acredito Que um level 50 Aqui bem Parrudo Leva só Esse cara aqui Tá? Ó Vamos lá então Essas são as melhores Opções Pra enfrentar O Mega Subway Tá? Então se você quiser Ver no detalhe Ou você tira um print No vídeo Ou você vai lá no portal JogadaExcelente.com.br Pra você conferir Beleza? Vamos aos detalhes Do Mega Reatran Ô louco Mega Reatran Furipe Acabei de inventar Um Pokémon novo Mega Reatran Vai chegar no Pokémon Go Em breve Olha só Temos aqui Seu CP de captura 100% 2145 Ou 2681 Bufado pelo clima Aí aqui Ele tem o golpe Que capturado Dentro desse período Do dia 29 Ao dia 6 De julho Ele vai estar Com tempestade De magma Esse é um ataque Exclusivo Desta data Depois você não vai conseguir Então aproveita Uma oportunidade Muito legal De você pegar um Pokémon Exclusivo aí No mínimo 4 jogadores Level 30 Ou 340 Ou 250 Também não é aquela coisa Nossa senhora Como é difícil Mas você vai se preparar Direitinho Com os counters Recomendados Que estão na imagem Aqui pra você Que você pode tirar Um print agora Ou ir lá No portal Jogar Excelente .com .br Beleza Meus amigos Essas são as novidades De hoje Em Pokémon Go Espero que você Consiga pegar Muito shine Nesse evento É um evento Que tá muito maneiro Eu vou começar Eu vou começar a jogar Daqui a pouco E quero ver Se eu vou pegar Algum shine E vou compartilhando Com vocês Lá no meu Instagram Beleza Se você não me segue Lá Segue lá Que aí você vai ver Comparando lá Esse negócio aí Que a gente faz Lá nos Aquele lá Que a gente divulga Nos stories Que você tira a foto É isso mesmo Falando aleatoriamente Furipio Eu vou ficando por aqui Meus amigos Um grande abraço Pra vocês Até o próximo vídeo E não se esqueça Beba muita água Seja muito feliz Agradeça todos os dias Vamos pro próximo Um grande abraço E Falou